A CIDADE NO BRASIL 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 O melhor não era boi O melhor não era dinheiro Eu quero seu filho Então, meu Deus, vai ser Seu dinheiro é seu ou ele pega aqui de Deus? Pega lá na sua oferta Pega o sorriso aí 21 pessoas que eu quero ungir o seu pé aqui Bota uma cadeira aqui Mostra a minha calma, mas Deus mandou Eu vou ungir os 21 pessoas Vai trazer o seu melhor Se você não vier na oferta Eu falei a mentira do seu café Fique de velho Você vai afetar nessa noite Vai dizimar nessa noite E as 21 pessoas que estão aqui nessa noite Eu quero ungir o seu pé Fique de velho no seu lugar E eu vou com ele Porque as 21 pessoas Eu vou sofrer Pode trazer o celular, o relógio Um deles Porque essa hora precisa É onde é uma despesa E estou muito na honrada 21 pessoas Vem de 21 dias No nome de Jesus Sabe o senhor? Vai entender aqui História de 21 paradigmas No nome de Jesus Só é isso que eu quero Eu quero o seu pé Toma o seu pé aqui Coloca lá Pode cantar aqui E o pé Como um pedido offering Toma o meu pé Beleza E pega sua vitória Só é o pé E pega a sua vitória De workout Peste pessoal Feito journey Pega ela Bata aqui Bata aqui E não é Só o pé Claro Pode jogar Pode vir Pode vir Pode vir Pode jogar Pega seu your Tudo Lá Pega hoje, chegou, gente! Aí! Isso! Pode no pé que fia! Aí, a mão! Pega aí! Esquentou! Esquentou! Basta aqui, basta! Cabe! Deixa eu ver aqui! Pega os dois! Isso! Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Isso! Vem cá! Vem cá! Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. 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 Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. 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 No final Ele deixou o seu coração se perverter Pelas mulheres que ele tinha E após o coração de Salomão Se perverter, o que a Bíblia vai dizer Que vai acontecer Ele virou um idólatra Passou um idólatra Aquele que adorou os deuses Olha aqui pra mim Passou um idólatra Aquele que adora alguma coisa além do Senhor Que tomou uma reacate Para ele além do Senhor E quando Salomão Olha o que passou Olha aqui Ele se torna idólatra Ele não se deixa de ver Na história dele Porque a maioria de nós E das pessoas que já não devem passar Por essa terra A ideia é Começar a alternar bem Mas a vida de Salomão Foi o ponto da lei Que começa bem e terminar mal A vida dele começou E ele nasceu E ele não cresceu Mas só para nós ele vai morrer Afogar um pecado Depois de trair Deus e Israel E alguém vai dizer Nessa decisão Salomão A sua história acabou Olha o pastor Alguém vai dizer Salomão Uma decepção Vai matar a sua história Uma decepção Vai destruir Salomão Tudo aquilo que você fez Tudo aquilo que você virou Para quem não sabe Salomão Pegou Israel No pior período Pastores Período de crise Período caótico Quando Salomão Assuma Israel Sabe quem era o rei a dizer O homem chamado Salomão Salomão Naquela época Em forma de dinheiro Mas no final da vida dele O texto que nós temos Vai dizer Que Salomão Ele se perdeu Eu Eu deixo para você O que mais vale Um momento Ou uma história O que mais vale Um momento Ou uma história Alguém vai dizer Para você Que você é alguma coisa Mas na verdade Esse alguém não conhece O que você viveu A sua história Eu queria que você Curasse para mim Porque Deus Ele vai querer Curar você Porque quando Salomão Pede Sabe o que entra Dentro dele Uma coisa Que pode te matar Diga comigo Me matar Sabe o que entra Dentro de Salomão Uma coisa Que pode destruir você E as suas Excelências futuras Sabe o que ele é A própria consciência Do rei Salomão Dizendo Você é pecador Você é fato Você é isso Você é aquilo E é esse serpente Que pode nos matar É aquilo que nós Estamos vivendo Aquilo que nós Estamos atravessando Deixa eu falar para você Eu estou pegando Para pessoas aqui Que talvez não tenha O próprio pai A própria mãe E subora Eu estou pegando Para pessoas aqui Que o próprio pai A própria mãe Fala mal de você Bate em você Abusadamente Isso não é A desfazer De corrigir Eu estou pegando Aqui para pessoas Que atravessaram Os melhores momentos Eu estou pegando Aqui para pessoas Que tem marcas No seu coração Porque não Perdoam alguém Ou porque alguém Fez salva contra ele E qual aconteceu com o Salomão? E você Está dizendo Mas ninguém me conhece Mas porquê não pode Tirar essa conclusão De mim Porque acontece Deu com o Salomão? Eu pergunto Para você Viver Ou morrer Porque quando você Não perdoa Sabe quem quer Se sai prejudicar Não é a pessoa É você E sabe qual O seu problema? É que Salomão A Bíblia pelo menos Não relata Ele não teve A obredade Que o pai Deu Da pedia De a solidariedade De a solidariedade E o senhor Dizer Senhor O diretor Deus perdoa isso Não Senhor Não O final da história Se tem espírito diferente Mas porquê que Salomão Termina assim? Porque Salomão Ele não reconhece O poder Que é o sangue de Jesus Você tem que parar Para essa besteira Para essa fobada Ah o meu passado É isso Ah o meu passado É aquilo Ah mas eu sofri isso Ah a pessoa É lá atrás Desprenda Se o meu passado Para me resolver O futuro E o futuro É a promessa Mas o solano Ele feriu Feriu Deixa eu te falar Você vai ser mais forte Ou você ter o pai Ele Ah mas eu sou Não sei Ah mas tem gente Que fica no suando No silano No meu plano No meu passado Nunca vai entender O futuro Porque você não se abre Para liberar o perdão Isso aqui é pra frente Olha pra mim Isso aqui é pra mim Isso aqui é pra mim Isso aqui é pra quem Tá trabalhando Isso aqui é pra mim A gente está aqui Ou vocês estão na igreja Mas a gente nunca se abre Você é um cascela forte As pessoas Na hora que você chega Na igreja O pastor te cumprimenta Paz, passou Tudo bem Paz, não Tudo bem Ah, passou Estou ótimo Mentira Está destruída Está destruída Por dentro Os sentimentos As emoções Está tudo lá Está tudo desordenado Mas você não pode Falar porque Porque você é você Eu sou ele Óbvio Salomão era o rei E as próprias riquezas Que ele tinha Abençoeu Dei o favor Do seu coração Para ter a unidade Que dava Enche a gente de Deus Sabe Que tem pessoas Que vão entrar Nesse dia Da transformação Infelizmente E vai sair Da mesma forma Será Sabe O que precisa acontecer É que o nosso problema Não está no dia De transformação Não está nos façores Que ministraram Está no seu coração E não abrir E não se organizar Dizem Deus Eu estou aqui Entra para me mudar Entra para me curar Deus quer curar você Ah, mas eu vou Com o monte Ah, mas eu faço isso Eu sou uma mamã Eu sou a santa roda Deus Vai santa roda Eu sou a santa roda Eu sou a santa roda No seu coração Você vai morrer Do inferno Continua sem perdoar Aquele que te ofendeu Aquele que te feriu E não se perdoa É fácil E não se perdoa É fácil Não Então não vem Quando Jesus teve A oportunidade De não perdoar Você te perdoa Ele perdoa você Para que você Pegue o perdão Para outras pessoas Ele perdoa você Para que você Podesse Para outras pessoas Liberar essas pessoas Do mundo espiritual Ser curado Sentimentalmente Emocionalmente E viver uma vida boa E viver uma vida ideal Dentro dos padrões de Deus Posso falar uma coisa Irmãos Boa Me encarar aqui Você sabia Que as pessoas Que as pessoas Que não perdoam Alguém Por uma coisa Que aconteceu Aquele perdão Que ela não Liberou Vira uma doença Os maiores casos De câncer De câncer É de pessoas Que não perdoam A amargura Ela já Perdoa isso Eu perdo Para você O não perdão Não liberaliza O perdão É o veneno Que vai te matar Mas o liberaliza O perdão É o antigo Que vai te tornar É aquilo Que vai te levar A frente De fazer isso Você só vai ser transformado Quando você tiver O coração Ó Jesus E o coração Jesus é bem Vá Salomão caiu De cor Escândalo Baixou Israel O rei Salomão Desse desviou E a Salomão Por que ele contava Aquele mesmo Ao parte Quando ele tinha De nove a treze anos Que ele pegou Mais de mil Coisas E sacrificou Com o mesmo Deus Dizia Senhor A misericórdia A misericórdia De Deus E quem não iria A misericórdia Salomão Deixa eu perguntar Para você Quantas pessoas Salomão matou Que a Bíblia fala Você quer para encerrar A misericórdia Para a ascensão Olha para mim Para encerrar Vida Vida aqui Quantas pessoas A Bíblia disse Salomão matou Salomão matou Ninguém O que a Bíblia diz Quantas pessoas A Bíblia diz Que Salomão A misericórdia Ele tinha 700 mulheres E 300 concubí Mas era permitido Na época Ele aguterou Não Ele matou Não E qual foi o final Da história dele Um final Que não vai bater Para a nossa cidade Mas o pai dele Matou Sim Aguterou Sim Colocou A mulher de Rias Na frente da ré Tomou Uma mulher dele E a Bíblia Ela sabe Salomão Mas fez isso Só que o problema De Salomão Era não reconhecer A misericórdia Do Deus Que ele segue Eu vim te jogar Para cima Sabe por quê? Porque para te jogar Para baixo Já tem muita gente Salomão Se Salomão Reconhecesse quem era Deus E dissesse Deus O Senhor foi o mesmo Que me levantou E aquele mesmo Que tem misericórdia Para me levantar de novo As coisas seriam diferentes Posso te falar uma coisa Para de ser ignorante E de achar Que você não precisa Ser ministrado Para de ser ignorante E de achar Que você não precisa De ajuda Agora Salomão Fez isso com ele Quem sabe Mas a Bíblia disse Que o final Salomão Não foi muito bom Agora tem o final De Davi Ele está diante do seu filho Ele pega a mão do seu filho Colando debaixo Na a coxa Que vai ser de ser feio Que seja fiel A nosso Deus Agora pega e olha O final de Salomão E vai dizer Que Salomão Se bem perdeu Aonde tem Salomão Para dizer Que a morte de Deus Não está mudado Nessa posse É aqui que agora A gente vai ser ministrado E liberar o perdão Para comer Isso Sem perdoa Ah Eu não Ah Não Vem Tem o meu Eu conheço Que você precisa Ninguém pode chegar A paz por cima A mulher A gente vai Perfumar O cego Partilhão Estava por baixo Que tanto Irmã Tem que ter compaixão De viver por baixo Perfumar Agora pode Apagar As coisas Por favor Amém Tchau 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 Obrigado.